Eles sabem que tu és o alvo mais fraco de atacar Pra nos separar E tu lá vens com histórias agora de me comparar Com aquele que lhe fez chorar Não faz isso não, eu não sou ele não Tem dor do teu coração É que tu ainda sofres por dar-lhe ouvidos A essa gente e quer nos separar Porque eu já mandei pro inferno Pra o inferno, essa gente toda Eu já mandei pro inferno Pra o inferno, essa gente toda Toda, toda, toda Já me falaram de coisas Em relação a tua pessoa Mas eu nunca liguei a mínima Uma vez que eu nunca vi Coisíssima nenhuma Então pra que fazer das tripas O coração Bate na madeira Bate na madeira Precha as bocas e fofocas Que só nos fazem mal E tu ainda sofres por dar-lhe ouvidos A essa gente e quer nos separar Porque eu já mandei pro inferno Pra o inferno Pra o inferno, essa gente toda Eu já mandei pro inferno Pra o inferno, essa gente toda Toda, toda, toda Ai, se tu ouvido Ai, se tu ouvisses tudo isso De um ouvido E tirasses do outro Ah, juro que teu comportamento agora Seria melhor do que mel Oh, igual ao mel Porque eu já mandei pro inferno Pra o inferno, essa gente toda Toda, toda Eu já mandei pro inferno Pra o inferno, essa gente toda Toda, toda, toda Toda, toda, toda Toda, toda, toda